Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original DJ Gui da ZL porra, respeita caralho Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a tcheca, com essa cara de sapeca Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a tcheca, com essa cara de sapeca Deixa o bichido subir, deixa o bichido subir Deixa o bichido subir, deixa o bichido subir Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a checa com essa cara de sapeca Da palinha de calcinha, da palinha de calcinha Da palinha de calcinha, da palinha de calcinha A tropa vai perder a linha Da palinha de calcinha, da palinha de calcinha A tropa vai perder a linha E se a DJ do baile faz sucesso com as novinhas Novinha sobe o vestido e dá palinha de calcinha Ela desce a checa, ela sobe a checa, ela desce a checa Com essa cara de sapeca, ela desce a checa Ela sobe a checa, ela desce a checa, ela sobe a checa Com essa cara de sapeca, mais uma do R de novinha Pega essa ideia, deixa o bichinho, deixa o bichijinho Subir mostrando a sua perereca, ela desce a checa Ela sobe a checa, ela desce a checa É um Djgu da CL porra, respeita caralho Vem pro Balifrank, vem filha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Vem pro Balifrank, vem, vem filha da puta O chefe vai te chamar, vai te chamar de puta Puta, 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 puta Vem, vem filha da puta Puta, 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 puta Vem, vem filha da puta Puta, 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 puta Vem, vem, filha da puta Vem, vem, filha da puta Puta, 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 puta Vem, vem, filha da puta Vem, vem, filha da puta E aí, DJ Guldazelli, solta mais um bolelão, caralho Esse é o DJ Guldazelli, o moleque mais bravo da picarinha E aí, e aí, e aí, novinha É o DJ Guldazelli, mano Respeita, caralho